Noticiário Regional às oito e meia com António Maceio de Ferreira. É um acordo que vai ser assinado na próxima semana com o objetivo de combinar transportes públicos com entradas nas praias do Funchal. O objetivo do acordo que está a ser negociado entre as empresas Frente Mar e a horários do Funchal. A informação foi confirmada à TSF pelo Presidente da Empresa Municipal. Carlos Jardim não revela, no entanto, os valores a suportar pelos utentes, mas assegura que este acordo vai permitir que os estudantes tenham acesso mais barato às praias. Os horários do Funchal estão a trabalhar num protocolo para permitir que as crianças possam ir aos nossos complexos e arranjar um passo combinado entre os horários do Funchal e a Frente Mar. Estamos a trabalhar nesse protocolo e muito em breve vai ser apresentado. E esse protocolo, que vantagens é que vai ter neste caso para o utilizador? Bem, de uma forma generalizada é um cartão, um passo em que o atente anda nos horários do Funchal e depois entra nas nossas praias através do mesmo cartão e é um passo combinado entre as duas coisas. E isso em termos de custos, qual é a vantagem para o utilizador? Isso depois ainda estamos a trabalhar no protocolo. Quando apresentarmos, nós depois damos essa nota. Mas é benéfico. O trabalho que tem sido feito é para ser benéfico. Houve um esforço financeiro das duas partes para melhorar e para fazer uma oferta competitiva. Na preparação para a época balneária, a empresa Frente Mar Funchal está a requalificar nesta altura todos os complexos da cidade, com destaque para a instalação de um elevador no acesso à barreirinha para permitir que a praia seja utilizada por pessoas com mobilidade reduzida. Na próxima segunda-feira começam os trabalhos de regularização do calhau da Praia Formosa, conforme explicou Carlos Jardim, da empresa Frente Mar. Vamos começar na próxima semana a regularização do calhau, a partir de segunda-feira, a partir de que começa a regularização do calhau. E a nossa visão tem sido sempre de promover as acessibilidades ao longo de toda a Praia Formosa, de maneira que os utentes possam espalhar ao longo daqueles mil metros de praia, em vez de estarem concentrados, como estava antigamente, junto àqueles 300 metros. Estar toda a praia de condições. Da nossa parte, isso nós podemos fazer. Estamos a trabalhar num plano de vigilância, que permite ter vigilância, mesmo que não seja durante todo o dia, ou seja, mesmo que não seja das oito, das oito da manhã às oito da noite, num período de tempo em que tínhamos vigilância, não só num canto da Praia Formosa, mas em toda a Praia Formosa. Usámos este modelo o ano passado e resultou bastante bem e vamos ver se ainda conseguimos melhorar este ano. Já no que diz respeito ao estacionamento na zona da Praia Formosa, as dificuldades do ano passado vão manter-se, uma vez que a zona utilizada como parque deve continuar encerrada. O presidente da empresa Frente Mar, Carlos Jardim, sugere que a solução no acesso à Praia Formosa, seja a Praia Formosa, que de resto é a única praia do Funchal que é gratuita. O presidente da empresa Frente Mar sugere que o acesso a esta praia seja feito através dos transportes públicos para a zona. Existem transportes públicos, mas acabam por ficar em cima e se calhar a raíde não é suficiente. Para as pessoas utilizarem tanto o transporte individual, a raíde não abastece suficientemente, não é? Porque se houvesse um transporte público que fosse eficiente, as pessoas prefeririam ir pelo transporte público, julgo é. Então defende que a empresa Oraz do Funchal, por exemplo, devia criar, pelo menos durante o verão, mais acessibilidades ao nível dos transportes públicos para aquela zona? A empresa Oraz do Funchal já tem no verão, já faz um reforço. Agora, isto implica também alterações mesmo ao nível físico, de maneira que o autocarro possa estacionar embaixo e por aí adiante. É o que sugere o presidente da empresa Frente Mar Funchal para melhorar por autocarro o acesso dos banhistas à Praia Formosa na época do verão, uma época que está a ser preparada para receber os milhares de utentes que todos os anos utilizam os complexos palneares do concelho. A partilha de médicos especialistas entre as regiões autónomas, entre a Madeira e os Açores, vai ser melhorada no próximo ano. Esta foi uma garantia deixada pelo secretário da Saúde, Pedro Ramos, depois de uma visita realizada ao Hospital do Santo Espírito Santo, nos Açores, no âmbito do programa do primeiro dia de visita à outra região autónoma. Nomeadamente temas que são extremamente importantes para os serviços regionais de saúde da Madeira e dos Açores, no âmbito da partilha dos internos e das vagas de especialidade, no âmbito da partilha da parceria de algumas especialidades com contributos de parte a parte em ambos os hospitais, no âmbito da partilha da formação dos nossos profissionais, no sentido de termos serviços de saúde cada vez mais diferenciados, modernizados e com respostas adequadas à nossa população. Todos esses temas foram debatidos. Procurámos concretizar e consolidar alguns dos protocolos já existentes. A ida de cardiologistas do Serviço de Saúde da Madeira para os Açores nos últimos meses vai também ser reforçada e alargada a outras especialidades, que garantiram os dois secretários da saúde das regiões autónomas. Durante a visita ao Hospital Santo Espírito da Ilha Terceira, ou melhor, o Hospital Santo Espírito Santo da Ilha Terceira, que resulta de uma parceria pública ou privada, a comitiva do Secretário-Jornal da Saúde, do Governo Regional da Madeira, teve a oportunidade de verificar a forma de gestão e funcionamento daquela unidade hospitalar com cinco anos de existência. A Câmara do Funchal adjudicou por 500 mil euros a construção de um novo arruamento nas zonas altas de Santo António. Paulo Cafufo realçou que o projeto contou com o apoio dos moradores do sítio de Buliqueime, que cederam terrenos para a construção desta nova estrada. Esta é uma ligação importantíssima, de ligação, na verdade, há uma ligação aqui à Cota 500, que vem beneficiar muito a população do Buliqueime e a ligação que têm com o Trapiche. Esta obra, gostaria de realçar, no valor de meio milhão de euros, teve a colaboração das pessoas que ali vivem. O que é que quer dizer com isto? Houve a cedência de terrenos, o que é muito importante, porque acelera o processo de concurso, ou seja, nós conseguimos avançar rapidamente nesta obra porque houve a cedência de terrenos, a colaboração dos proprietários, e isto se acontecesse em mais obras, em mais investimentos, em outros acessos, com certeza que torna mais rápida a execução e a competição dos sonhos e anseios de toda a população. Na reunião do Governo da Câmara, por assim dizer, foram ainda concessionados três novos espaços no mercado dos lavradores, no caso uma florista, uma charcuteria e também um espaço de hortofrutícolas. O Conselho do Governo autorizou o financiamento de 100 mil euros na empresa pública Centro de Abate da Região para despesas de funcionamento. Esta autorização está revelada no Jornal Oficial da Região. Numa resolução tomada no último Conselho do Governo, de 24 de maio, mas que não foi tornada pública pelo Governo, é autorizada a injeção de capital sob a forma de capital estatutário. Este Centro de Abate foi criado em agosto de 2010, ainda durante a vigência do Governo de Alberto João Jardim. O CARAM assegura o Serviço Público de Abate de Animais Domésticos, observando as regras de bem-estar animal e garantindo a segurança alimentar dos produtos lá produzidos. O Governo justifica ainda na resolução que o Centro de Abate é uma entidade pública empresarial, cujo capital estatutário é integralmente detido pela região e que esta entidade, no exercício da atividade, carece de intervenção e apoio da Madeira, do Governo Regional, de modo a dar resposta às necessidades da natureza económica ou financeira. Miguel Albuquerque diz que a Zona Franca da Madeira é um nicho muito importante para atrair investimento estrangeiro para Portugal, neste caso, um investimento inglês que possa eventualmente ser canalizado para a ilha depois do Reino Unido abandonar a União Europeia. De visitar Londres, o Presidente do Governo afirmou à Agência Lusa que o regime de benefícios fiscais do Centro Internacional, aprovado pela Comissão Europeia em 2015, permite o licenciamento e a instalação de novas entidades que beneficiam de uma taxa reduzida de IRC de 5% e isenção de retenção na fonte no pagamento de dividendos, entre outros benefícios fiscais, até 31 de dezembro de 2027. Miguel Albuquerque, que está em Londres para participar em duas ações de promoção da Madeira, interveio no encerramento da Conferência A Taste of Madeira, as atrações da Madeira como centro para serviços, empreendimentos e investimento. Aos cerca de 80 participantes nesta conferência, sobretudo representantes de sociedades financeiras e de advogados, Miguel Albuquerque referiu que a Madeira não é um offshore, é sim um centro internacional de negócios que tem taxas de imposto até aos 5%. Albuquerque considerou que o maior sucesso atual do centro é o registro internacional de navios, com destaque para as embarcações alemães. O centro internacional tem atualmente restadas e a operar na Zona Franca da Madeira cerca de 2 mil entidades nos três setores de atividade, ou seja, nos serviços internacionais, na Zona Franca Industrial e também no Registro Internacional de Navigos da Madeira, mais conhecido por mar. A Zona Franca foi criada na década de 80, com uma alternativa económica ao turismo e às atividades tradicionais e atualmente representa 2.782 postos de trabalho e 13% do investimento estrangeiro em Portugal. O Sindicato dos Pessoas da Madeira quer que o Governo Regional clarifique o alcance do diploma que detém os professores do Conservatório Escola Profissional das Artes. Francisco Oliveira, do SPM, diz que na análise do Sindicato, o diploma que foi aprovado no último Conselho do Governo deixa de fora alguns professores cujo o futuro profissional fica por determinar, abrangendo este diploma, na leitura do Sindicato, apenas os 10 docentes que, sem habilitação própria, permanecem nos quadros. Estamos a falar de cerca de 10 professores que não têm habilitação própria e que pertencem aos quadros do Conservatório e este diploma dá especial destaque a esta situação e também é um problema que é preciso resolver e a solução encontrada pela atual Secretaria é boa para estes professores. No entanto, nós achamos que o diploma é pouco claro em relação à situação dos demais professores, nomeadamente a transição para o vinco público, que deveria ficar mais clara e, sobretudo, aqui é que é o aspecto que nos afasta da Secretaria da Educação, sobretudo a integração na tabela remuneratória do Estatuto da Carreira Docente. Nomeadamente quando houver descongelamentos, porque aí deveria ser contado todo o tempo de serviço dos professores neste estabelecimento público é o Conservatório e, na nossa perspectiva, isso não está claro no atual diploma. Esta resolução do Governo surge depois destes professores do Conservatório ter efeito greve no início da semana para exigir ao Governo a integração na tabela remuneratória do Estatuto da Carreira Docente. Para já, diz o sindicalista, os professores do Conservatório vão esperar pela apreciação do diploma na Assembleia Legislativa da Madeira à altura em que podem ser introduzidas alterações, caso contrário, prometem voltar à luta. Esta sexta-feira começa a Feira do Livro do Funchal. Na edição deste ano está confirmada a presença de mais de 60 autores, entre os quais se destacam o jornalista Rodrigo Guedes de Carvalho, o humorista Ricardo Araújo Pereira e o ativista angolano Luati Beirão. A estes nomes acrescentam-se Mário Zambujal, João de Melo, Tio Linda Gerção, Rita Ferro, entre outros. Vão ser 23 apresentações de livros em 10 dias, 8 lançamentos e 6 edições da Câmara Municipal do Funchal, num investimento significativo para a autarquia, conforme revela o autarca Paulo Cafofo. Estamos a falar à volta de 125 mil euros de investimento para a concretização e montagem de toda esta estrutura e também de todos os aspectos de logística necessários a esta feira. É preciso dizer que isto é um apoio, por isso que eu digo que é um investimento. Não é uma despesa nem um gasto, é um investimento na cultura maderense. E isto é significativo, porque nesta feira os editores e os livreros não têm qualquer custo com a feira ou pela participação na feira. Nós consideramos que devemos dar esta oportunidade a todos aqueles que queiram poderem ter neste espaço a sua montra de editor ou de livre aéreo. Portanto, isto é um investimento que nós fazemos na cultura e para que, e achamos que é o nosso dever, fazê-lo. Neste primeiro dia, a Feira do Livro abre às 6 da tarde, sendo que uma hora depois sobe ao palco o humorista Ricardo Araújo Pereira. De hoje até ao dia 4 de junho, a TSF acompanha a Feira do Livro do Funchal. Com o objetivo de ganhar, o selecionador de Portugal, Fernando Santos, convocou 24 jogadores para o compromisso com a Letónia, a 9 de junho, em Riga, da sexta jornada do Grupo B, da Zona Europeia de Qualificação para o Mundial 2018 de Futebol. Os jogadores convocados também vão participar na Taça das Confederações, que vai decorrer também na Rússia. As chamadas dos guarda-redes Beto e José Sá e as ausências de Renato Sanches e Éder são as principais novidades nos convocados de Portugal para o jogo com a Letónia no próximo dia 9. Depois disso, a seleção portuguesa vai começar a preparar a participação na Taça das Confederações, prova que vai disputar pela primeira vez devido ao Estatuto de Campeão Europeu. Portugal vai discutir o Grupo AA juntamente com a Rússia, o México e a Nova Zelândia. A formação comandada por Fernando Santos estreia-se perante o México no dia 18 de junho, em Kazan, e depois vai defrontar a Rússia, a 21, em Moscovo, e a Nova Zelândia no dia 24, em São Petersburgo. A Taça das Confederações, prova que serve de teste para o Campeonato do Mundo, vai decorrer na Rússia de 17 de junho a 2 de julho. Legenda Adriana Zanotto 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 Obrigado.